Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. Para quem ainda não sabe, eu sou Odília. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa maravilha desse passeio que a gente fez aqui esse final de semana. A minha filha e meu gêmeo nos convidaram, eu e meu esposo, para vir com eles aqui para a praia. E nós resolvemos descer e vir aqui para a praia esse final de semana, passar o final de semana aqui com eles. E eles alugaram essa casa aqui em frente a esse bosque. Gente, que maravilha de lugar, que lugar delicioso. Acordamos hoje pela manhã, antes das seis da manhã. Acordamos com o cântico, com o barulho, o cântico desses pássaros. Gente, que coisa linda. Eu e meu esposo ficamos encantados, porque a gente ama esse tipo de coisa. A natureza, ouvindo esses pássaros cantar. Gente, muito lindo, muito lindo mesmo. Se você também gosta de coisas assim, da natureza, cântico de pássaros, praia, deixa seu like aí para mim. O like ele é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento do canal. E você também que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para você ser avisado aí nos meus próximos vídeos. Tá bom? Então, gente, eu vou deixar vocês aqui ouvindo essa maravilha desse cântico desses pássaros. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da praia também. Amamos o passeio, amamos o convite. Ficamos maravilhados com esse lugar delicioso, muito bom mesmo, viu gente? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Viemos descansar aqui com a família e amamos o passeio. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Até o nosso, até o meu próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau.